Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos projeção ortogonal. Vou explicar o assunto a partir de um exemplo. Dados os vetores W e V, eu quero saber quem é a projeção ortogonal de W em V. Aqui está o W, ali o V. Eu faço o seguinte, eu prolongo, se necessário, o vetor V. Agora, eu vou baixar esta perpendicular. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O vetor que eu estou procurando é este aqui. Isso aqui é a tal da projeção ortogonal de W em V. Passando a limpo, a figura ficou assim. Vou chamar este vetor de V1. Você nota que o vetor V1, esta projeção, ele é um múltiplo do vetor V. Vale a seguinte expressão, que depois eu demonstro. A projeção do W em V é este número alfa vezes o vetor V. Então, este alfa aqui, ele é o número a partir do qual eu pego o vetor V, multiplico por este alfa e encontro aqui a projeção de W em V. Vou fazer as contas. Então, tem que saber a expressão, que é assim. Este V1 é o W, produto escalar com o V, dividido pelo produto escalar do V com o V. Isto aqui tudo é um número que multiplica o vetor V. Agora, eu vou substituindo os números que aparecem. W é o 76. E o V é o 42. Aqui, então, é o 42 pelo 42. Este número todo multiplica o vetor 4,2. O produto escalar é aquela operação que se faz assim. O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Então, eu vou ficar com 7 vezes 4, mais 6 vezes 2. Da mesma maneira, agora, é o 4 vezes o 4, mais o 2 vezes o 2. Este número multiplica o vetor 4,2. Aqui, eu tenho 20 e 8, mais 12. Aqui, eu tenho 16, mais 4. Aqui, dá 40, aqui dá 20. Então, ficou 40 sobre 20, que multiplica o vetor 4,2. 40 sobre 20 é 2,2 que multiplica o vetor. Agora, este número multiplica cada uma das componentes que aparecem ali. Dá 8,4. O vetor V1, a projeção do W em V, deu o 8,4. A minha próxima pergunta é assim. Eu quero escrever o W como sendo a soma de dois vetores. Mas, não é uma soma qualquer. Eu quero que o V1 seja paralelo ao V. É esse V1 que eu acabei de calcular. E agora, aparece aqui um V2, que é ortogonal ao V. Eu quero, é isto daqui, item B. Pegar o vetor W e escrever como sendo um V1, que é a projeção do W no V. O vetor V original está por aqui assim. mais esse vetor V2, que está aqui, perpendicular. O W veio no enunciado, é o 76. E o V1, eu calculei ali em cima. É o 8,4. Então, com isso, eu tenho aqui o meu vetor V2. O que eu fiz aqui foi subtrair o V1 dos dois lados. Então, o W menos o V1 é o V2. Essa conta fica 7 menos 8, 6 menos 4. Aqui está o V2. Então, foi feita a decomposição. O W é o 76, que veio no enunciado. O V1 foi calculado através daquela fórmula. Ele deu o 8, 4. E o V2 é obtido a partir dessa conta aqui. W menos V1. O que é que eu encontrei? Menos 1 e 2. Falta agora demonstrar por que é que vale essa expressão aqui. O vetor V1, a projeção de W em V, é um múltiplo do V. O V original está por aqui assim. Então, a projeção é um alfa vezes o V. A minha pergunta é quem é esse alfa aí. Vale o seguinte. Isso aqui é o V1. Olha aqui. O V2 é o W menos o V1. Então, aqui está W menos o V1. Esse é o V2. O V2, ele é ortogonal a esse vetor V aqui. Então, vale que o V2 é ortogonal ao vetor V. E quando eu tenho vetores que são ortogonais, o produto escalar entre eles é zero. E o V2 é o W menos o alfa V. O produto escalar com o V, isso aqui dá zero. Eu vou distribuir aqui. vai ficar W produto escalar com o V menos o alfa V produto escalar com o V. Essa conta dá zero. A minha pergunta é quem é o alfa. Vou subtrair esse W, V dos dois lados. Multiplico tudo por menos um. Agora, eu vou dividir tudo por esse termo. De maneira que eu isolo o alfa. Ficou W escalar com o V dividido pelo produto escalar do V com o V. Então, aqui está o número que multiplica o vetor V. E esse número aqui é aquele já esperado. Aqui está o número que multiplica o vetor V. Está demonstrado. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.